Ae Bruninho, tamo chegando na pizzaria do Five Nights at Freddy's Uou, ainda bem bebê Rick, é hoje que eu vou comer um monte de pizza Você vai comer quantas pizzas? Ah, eu acho que umas 18 Eu vou deixar nosso carrinho aqui na beiradinha, beleza? Bem no cantinho Ah, demorou, estaciona ele direito aí Ah, vou deixar ele aqui no canto, eu não posso estacionar muito bem não Bruno Porque se tiver algum problema nesse vídeo A gente vai ter que pegar o nosso carrinho e sair correndo, velho, correndo muito Ixi, a gente vai ter que sair vazado o mais rápido possível Sim, porque galera, nesse vídeo de hoje eu e o Bruno vamos fazer uma armadilha suprema Uma armadilha mega blaster bacana, legal Aqui na frente da pizzaria do Five Nights at Freddy's Pra capturar os animatronics, isso mesmo Pra quem não conhece, os animatronics eles são ursinhos de pelúcia, gigante Só que eles são robôs ao mesmo tempo E não sei por que motivo, Bruno Não sei mesmo, eles gostam de atacar as pessoas Principalmente criancinhas Ah, não, eu não vou entrar então, não vou É, mas a galera pode ficar tranquila que na vida real não existe É só que no Minecraft, beleza? E também no jogo do Five Nights Bruno, vamos começar a fazer essa armadilha o quanto antes Porque depois que a gente terminar de fazer a armadilha Pra gente mostrar que a gente é muito top da balada mesmo A gente vai entrar dentro da pizzaria no Game Mod Zero No Sobrevivência E vamos ter que chamar a atenção dos animatronics Pra eles virem atacar a gente Você acredita nisso? Ai meu Deus do céu, a gente também tá fazendo uma baita de uma loucura, né? Loucura total, sabe o que vai ser a maior loucura total? Qual? Antes de eu entrar nessa porta magnífica aqui Isso mesmo, quero ver a galera toda deixando o like Vamos ver se vocês são rápidos Deixa gostei Clica no dedinho do like Que vocês vão ajudar muito aqui o canal E vão mostrar que vocês são mais rápidos que eu Então bora Dou-lhe uma Dou-lhe duas Dou-lhe três E vai, like, 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 like Ó, entrei, entrei, entrei Entrei e fechei Entrei e fechei e já saí Boa Vamos ver se eles são bons mesmo Bruno, vamos aproveitar A gente, vamos quebrar essa porta Porque eu fiquei sabendo que os animatronics Eles são bem grandes, Bruno Ah, é verdade Os animatronics são bem altos, Bebe Rick Eles são altos pra dedé, o Brunão Eles têm uma altura, acho que Três vezes maior que a nossa No mínimo Muito grande mesmo Ô, Bebe Rick Hã? Vamos pôr essa barricada aqui, ó Pra eles não poderem ver do lado de fora O que que tem? Olha, boa ideia Uma boa ideia Vamos fazer agora uma porta de garagem Muito bonita aqui, ó Bota essas barricadas Pra eles não enxergarem a nossa A nossa armadilha suprema Blaster, Mega Blaster Vamos ver aqui, ó Boa, Bruno Muito bom mesmo E agora vamos quebrar esses blocos Aqui um pouquinho Porque a gente vai precisar fazer uma coisa muito doida, Bruno Muito doida mesmo A primeira coisa que a gente vai ter que fazer É botar uns espetos aqui na frente Pra na hora que eles saírem Eles tomarem espetada, beleza? Vai tomar espetada no pezinho mesmo, Brunão Ih, aí vai ser bom Eu quero só ver esses animatronics aqui pulando E eu acho que eles não conseguem escapar desse tanto aqui, ó De espinho Eu acho que isso aqui, ó Desse jeito aqui Já tá bom Porque eu acho que eles não conseguem pular mais Longe do que isso Eu acho que não Ah, não consegui não Não é tão grande assim também não, né, Bibi? Nem nós conseguem pular daqui pra lá, ó Não vai, ó Já caía, já Já tinha caído É, já tinha caído mesmo Com certeza Bruno E eu tive uma ideia melhor ainda de todas Que eu vou falar pra você daqui a pouco Primeiro eu vou dar uma cavada boa aqui, ó Vou dar uma cavada Mega Blaster aqui embaixo Com o comando do Barra Wand Que ele dá esse machadinho E com esse machadinho eu consigo tirar Todos os blocos que eu quiser De uma vez só Dou-lhe uma, dou-lhe duas e pronto, ó Tirei tudo Muito bom, bebê Riquê Já tá um buraco bem alto, na verdade Ou bem fundo Ou bem pra baixo Tanto faz E você vai fazer uma barricada, Bruno? Eu sim Eu vou fazer uma barricada pra gente ficar aqui em cima Ah, boa ideia Ô, Bruno O quê? Já tive uma ideia melhor Uma ideia melhor? Qual? Vamos fazer uma torre pra gente ficar lá de cima E aí a gente se protege de qualquer coisa Se eles passarem da armadilha Uou, muito bom, bebê Que torre pode ser também Torre de obsidiana Ah, o de obsidiana? Isso, uma torre aqui, ó Assim, ó Uma torre desse jeito aqui, ó, Bruno Um design, design zudo Que a galera gosta dos design aqui do bebê doido, não é mesmo? Gosta, gosta mesmo Desse jeito eu acho que já tá uma torre boa É só uma torrinha de leve pra gente ficar Que não é o objetivo do vídeo fazer uma torre Mas a gente tem que se proteger Boa Aqui já tá bom E a gente bota uma escada Com uma porta aqui, ó Muito bom mesmo E a gente entra nessa porta e já era, Bruno Muito bom, bebê Henrique E a gente tranca a porta Bota uma porta de obsidiana também da hora Deixa eu ver agora aqui Se deu certo Beleza, vai vir Vai pular aqui, ó Ai, já tomou espinho Tá vendo, galera? Ai, tomou espinho Eita, toma cuidado, bebê Que vai se machucar, doido Vai ser assim, ó Vários gritos de animatrônica, ó Ai, meu Deus Ai, meu Deus Meu pé E aí vai cair E aí caiu Vai ter coisa doida aqui Vai ter coisa doida? Você vai pôr? Vai ter coisa mais do que doida, Bruno Vai ter coisa muito perigosa Porque os animatronics, pra quem não sabe Eles são do mal Eles atacam as crianças Eu já falei no começo Então a gente tem que dar um jeito neles, viu? Eles são muito poderosos Bem fortes mesmo, Bruno Ai, meu Deus do céu Então eles caem nessa armadilha aí Tem que deixar eles caírem na armadilha E, ó Pior ainda Eu vou deixar ainda aqui, ó No meio, ó, Bruno O negócio mais melhor de bom Eu vou pegar um monte de teia Vou colocar aqui, ó Se eles caírem Eles vão ficar presos Dentro da lava Dentro da teia Vai ser engraçado isso daí, bebê Que eu vou dar muita risada Vai sim, senhor, Bruno Vou botar uns espetos diferenciados aqui, ó Isso Olha, esse espeto é bom E aí Muito bom Se eles quiserem cavar pro lado Porque eles são fortes Vai que eles dão uns murros, sabe? Dão umas pancadas nessas pedras Aí vai dar problema Porque se eles fugirem Eles vão querer, velho Juntar um exército de animatronic contra nós Mas eu não vou deixar eles quebrarem, não Porque eu vou fazer isso aqui, ó O que você vai fazer? Quero Vem quebrar a parede, doido Oh Muito bom Sabe o que é melhor ainda? O que? Por no chão Por no chão Eu vou por no outro Põe outro, põe outro no chão Boa, 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 boa Obsidiana Obsidiana pra dedéu E a gente vai fazer o que? Mais coisa ainda aqui Porque os bebê doido É bebê doido de verdade, não é mesmo? A gente mete o louco, Bruno Mete muito louco Eu acho que eu vou colocar aqui Mais uns espetos Só que eu vou colocar outros espetos Deixa eu dar uma olhada Tem uns outros aqui, ó Coloridos Vamos ver se dá certo Deixa eu ver como é que funciona Deixa eu ver Esses aqui eu não sei como é que funciona, Bruno Assim, ó Ah, é? Boa Você tá profissional, hein? Tô muito profissional Eu vi isso daqui Eu já fiz uma vez esse negócio Você fez esse negócio? Você é muito bom, velho Sim Muito bom Olha só Profissionalidade Sabe como seria mais profissional ainda? Como? Se a gente conseguisse colocar aqueles redstone Que fica ativando e desativando Eu vou aprender esse negócio Pra gente começar a fazer nos vídeos, beleza? Ah, beleza Vai ser bom Nossa, eu quero ver agora, ó Vai cair no espeto Não vai ter pra onde correr Não vai ter pra onde correr Ah, vai ter sim, vai A gente não vai ser tão do mal assim, não Vai Ó, vamos fazer o seguinte A gente não é do mal, na verdade Eles que são, né? Mas eu vou deixar um espacinho aqui Pra eles aprenderem a não fazer mais coisa errada Eles vão ter que ficar tudo aqui no cantinho Isso Eu quero só ver se eles vão correr pro cantinho É, quero ver Se eles vão ser espertos pra correr no cantinho Tem que pelo menos dar uma chance pra eles, não é mesmo? Ah, é A gente tá dando mais chances Estamos sendo bonzinhos Isso Estamos sendo bonzinhos com os caras do mal Isso daí não era pra ser acontecido, não Mas beleza Vamos que vamos, Bruno Faz o seguinte Agora a gente vai fazer um negócio mais supremo de todos Que é colocar Spiderweb Teia de aranha Boa Em volta da nossa armadilha Porque aí eles não conseguem pular pro lado Aqui desse lado eles vão conseguir Mas nunca, velho Mas nunca mesmo Mas nunca mesmo Nunca mesmo Agora é o seguinte A ideia que eu tinha falado pra você, Bruno Que ideia? A ideia que eu tinha falado pra você É deixar um bloco Pra na hora que a gente sair A gente fazer isso Ah, muito bom Pra meter um parkour muito doido Isso Mas tem uma coisa melhor ainda, Bruno Agora Que eu não te falei Que coisa? Você sabe aqueles blocos falsos? Hum... Eu acho que sei Como é que é carvão em inglês mesmo? Coal, né? Verdade, coal Isso Olha esse bloco aqui, ó Calma aí Coal Cadê o bloco de carvão falso? Esse aqui, ó Isso Ó, presta atenção, Bruno Eu quero que você saia lá de dentro E ande Tá Sai Eu tô aqui dentro Sou o animatronic Tá aí dentro Você é o animatronic E aí, ó Eu tô aqui, ó Calma lá Calma aí Que eu vou pegar aqui um bom agora Uma ideia boa Uma ideia boa de verdade Eu vou quebrar aqui Beleza Agora você vai sair andando aí, Bruno Beleza Sou o animatronic Ei, me pega Aqui, quer ver, ó Me pega Pode vir Pode pegar Pode vir Ai, de novo, de novo Que não deu pra ver De novo que não deu pra ver Vai Cai de novo Vem, vem Eu vou te pegar Você vai deixar Pode vir Caiu, entendeu, galera? Atravessa os blocos Muito bom Nós vamos enganar esses caras com certeza Esses animatronics Só que agora, Bruninho É a hora do show Ixi, é a hora do show A hora do show é o seguinte, Bruninho A gente vai ter pérolas A gente vai ter diamante Né, coisas de diamante aqui, ó Calma aí, ó Pérolas do fim É armadura de diamante Só que a gente só vai usar isso Na hora de fugir Porque a gente precisa chamar a atenção deles Beleza? E, ó Beleza Uma massa dessa Pode ser uma massa dessa sem item Porque daí eles não veem nós Verdade, Bruninho Muito bom Muito bom essa ideia Verdade, sim E sem armadura, então Sem armadura Porque se eles verem que a gente tá com armadura Adivinha? Ah, eles não vão vir atrás da gente Porque a gente vai tá muito poderoso Isso Isso mesmo E a gente só vai usar em último caso Porque a gente quer também um pouco de aventura Game mod zero Sabe que piora ainda? Ah, qual que é pior ainda? Time set 14 mil Porque os animatronics só aparecem de noite Ai, meu Deus do céu Mas baby, o que é que a gente tem que fazer pra eles aparecerem? Agora a gente vai botar dificuldade zero só Pra não nascer mobs do Minecraft Vai nascer só mobs do Five Nights Presta atenção, Bruninho Eu vou bloquear Eu vou dar meu spawn point aqui Caso eu morrer Vou dar spawn point aqui, Bruninho Pra gente já começar Porque parece que os animatronics Eles já estão atacando Derrubaram o servidor Ai, meu Deus do céu Mas aí é muito perigoso, velho Você viu isso? A gente teve que entrar de novo no mundo do Minecraft E a gente tem que tomar cuidado agora Porque a gente não sabe o motivo que caiu o servidor Será que tem algum animatronic hacker? Ai, eu não sei não Mas pelo jeito parece que eles já estão agindo Então, Bruninho Toma cuidado A gente tem que fazer o que a gente prometeu Game mod zero Difficult zero Pra nascer só os mobs do Minecraft A gente vai deixar o game role Do Day Night Cycle falso Pra ficar de noite pra sempre E eu vou travar meu chat Eu não vou poder usar game mod 1 Não vou poder fazer nada Ixi, Maria Ferrou a Bahia E você também, hein Bloqueia aí tudo E vamos que vamos Deixa eu ver aqui Se você tá no game mod Tá no game mod zero Beleza Bruninho Agora Sem barulho Porque a gente vai entrar na pizzaria Você quer entrar primeiro Que eu tô com medo Ai, meu Deus do céu Se você for pra comer pizza Eu quero Não, Bruninho Calma, não grita não, velho Vai que eles estão aí, velho Oi, verdade Foi mal Calma aí, calma aí Deixa eu ver Não tá de boa aqui, ó Ah, é aqui, ó Que eles sempre ficavam Eu já vinha aqui uma vez É, e eles ficavam aqui, ó Ah, mas eles não estão aqui Ah, eu não acredito Cadê esses animatronics? Eu não sei onde eles estão, não Que negócio esquisito Será que foi no banheiro? Será que foram pra cozinha comer Encher o bucho? Pode ter sido também Deixa eu ver então aqui Não, não estão aqui Vamos dar uma pesquisada Vamos dar uma pesquisada aqui Calma Ô, bebê, deixa eu tocar guitarra Por quê? Porque eu toco uma guitarra deles na minha mão Não acredito Você toca a guitarra deles Tive uma ideia Calma aí, Bruno Tem uma porta ali Tem uma porta Calma Calma aí Cuidado, bebê Ai, meu Deus do céu Ah, pegou a barriga Ah, não É só boneco É só Nossa senhora Ai, meu coração Bebe Rick Quer me matar do coração Ai Meu amigo Não é animatronic isso aqui não É só peças dos animatronics, ó Ai, meu Deus do céu Tem um ursinho aqui de animatronic Meu Deus do céu Eu desmaiei Eu vou desmaiar Desmaiou? Ai Ai, eu vou desmaiar Eu tomei um susto, bebê Rick Meu Deus do céu Ô, Bruninho Para com isso, ó Presta atenção A gente tem que fazer alguma coisa Para chamar a atenção dos animatronics O que é que os animatronics Gostam de, tipo, atacar? Eles gostam de atacar crianças Que gostam de atacar Vigias Vigias Câmeras dos seguranças Isso mesmo É verdade Isso mesmo, bebê Rick Mas eu acho que a gente tem que fazer uma bagunça aqui dentro Calma, eu tive uma ideia melhor ainda, Bruno Tá vendo as câmeras de segurança? Ah Tô vendo Presta atenção Essas câmeras de segurança Devem estar indo para uma central Uma salinha de segurança máxima Onde aqueles vigias ficavam A gente vai fazer o seguinte Vamos se dividir Vamos fazer uma doideira louca aí, ó Faz o seguinte Vai para a cozinha E bota uma pizza para assar Isso mesmo Demorou Vamos fazer uma loucura Como se a pizzaria tivesse aberta Isso mesmo Vamos botar a pizzaria do Five Nights at Freddy Para trabalhar no máximo Porque aí os animatronics vão querer aparecer Para dançar e fazer o show deles E aí Isso vai dar certo, Bruninho Presta atenção Com certeza, bebê Rick Calma lá Opa Tem massa de pizza Opa Tem queijo aqui Deixa eu ver Adoro pizza de queijo Cortador de pizza Só não estou achando Molho de tomate Olha o tomate aqui, Bruninho Muito tomate Tem molho de tomate aqui, ó Boa Olha só um montão Então tá, Bruninho Monta a pizza Coloca Depois corta Que eu vou fazer o seguinte Eu vou meter o louco, velho Eu vou ali naqueles videogame Eu vou fazer um monte de barulhão lá Vou fazer um monte de barulhão lá E aí em seguida você já chega com a pizza Porque esse fone aí tá muito aceso Eu tô até estranhando porque que ele tá ligado Beleza, galera Tô aqui com a guitarra dos animatronics E agora eu vou meter o louco aqui nesse negócio Porque essa é essa linha de videogame dos animatronics Isso mesmo Toca a guitarra Isso mesmo Joga videogame Joga todos os videogame Isso mesmo, Bruninho Merte o louco aí A pizza tá pronta? Yes Fiz duas pizzas, mano Tão muito gostosas Uma pra mim Uma pra você Perfeito, Bruno Perfeito Faz o seguinte Pega aquele cortador gostoso E corta, corta, corta a pizza Ou a gente vai comer assim mesmo Eu vou comer ela inteira, mano Vou comer inteira também Boa Eita, nossa Calma aí Tive uma ideia melhor Que ideia, Bebe Sala de segurança agora Pro gran finale Porque os animatronics só atacam quando tem vigia, velho Isso mesmo Calma aí Calma lá Mas por enquanto eu não vi nada, Bebe Rick Opa, tá trancada essa porta E agora? Opa Que isso? Bebe Rick? Meu Deus, Bruno Vem cá, vem cá Sobe Sobe, sobe Meu Deus do céu Sobe, sobe Sobe, sobe Meu Deus, a salinha A salinha do vigia A salinha do vigia A salinha do vigia Ah, é aqui mesmo Pô, meu Big Calma aí, Bruno O que foi? As câmeras não estão funcionando É verdade Olha só que esquisito que tá esse negócio aí Faz o seguinte, Brunão Vai mexendo alguma coisa naquelas câmeras lá fora Enquanto isso eu fico olhando aqui Se mudar alguma coisa na tela eu te aviso Tá bom, eu vou ficar mexendo lá Vai lá Eu acho que essa porta abre por dentro Você mudou Opa O que? Ela abre Ah, muito bom Então eu vou sair por aqui Qualquer coisa se funcionar você grita pra mim, tá, Bebe Rick? Beleza Eu vou ficar fuchicando aqui, ó Vocês vão fuchicando também nas câmeras O mais rápido possível aí, beleza? Tá, galera Agora eu tenho que fazer essas câmeras de segurança funcionar Porque só quando tiver tudo funcionando Que provavelmente os animatronics vão aparecer A gente já tá na sala do vigia Tem que ver se essas câmeras estão quebradas Ou se, né, elas estão desligadas Isso mesmo, parece que tá desligada Eu tenho que dar algum jeito de ligar elas Eu só não sei como, velho Eu acho que eu vou ter que mexer em alguma coisa dessas aqui Só que eu nunca fui um vigia Eu não sei mexer nesses negócios aqui, ó E, ó, pelo jeito esse vigia ele sentia muito calor aqui dentro Ai, Bebe Rick, abre a porta Meu Deus Bruno Bruno, Bruno Ai, 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 que é isso? Ai, ai, meu Deus do céu Que susto que eu tomei, Bebe Rick Animatronic Ai, tem animatronic lá fora Eu fui jogar videogame Fui mexendo nos videogame porque eu não tinha jogado ainda E na hora que eu saí do videogame Tinha um monte de animatronic na pizzaria Caramba, Bruno, e agora? Ai, meu Deus do céu Agora a gente tá preso Não, não, a gente vai ter que dar um jeito Presta atenção Vamos ter que chamar a atenção deles de um lado E sair correndo pro outro Não é possível Calma aí Ai, meu Deus Mas come uma maçã dourada, Bebe Rick Porque tem um monte Meu Deus do tamanho Fecha aí Mano do céu Eu falei pra você, velho Eu falei Presta atenção Come a maçã e bora Dole uma Dole duas Essa galera tá preparada agora pra melhor hora do vídeo A hora onde as armadilhas dos bebês doidos vão funcionar com certeza Dole uma Dole duas Dole três Vou pegar a guitarra e vou tocar Pega aqui, cês doidos Ai, ai, ai Corre, Bruno Corre, meu Deus Ai, meu Deus do céu Tá doendo muito Tá doendo Ai, ai, ai Boa, boa, boa Taquei Boa, 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 Bruno Boa, Bruno Vou ter que te salvar, Bruno Vou salvar você Toma, seus animatronics Ai, armadilha pra animatronics Ai, ai, ai Tá doendo, tá doendo Vem, seus animatronics Vem Ai, boa, 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 Bruno Boa, Bruno Consegui Vem Ai Cuidado com o espeto Boa, Bruno Olha lá Já caíram alguns Já caíram alguns Eu vou zoar eles, ó Ei, vem Vem, vem cá Eu vou comer a maçã e vou vir aqui no espeto Vem, vem Ai, ai Boa, boa, boa Fiquei preso, fiquei preso Fiquei preso Calma aí, calma aí Cuidado, meu Henrique Cuidado, mas tem um monte lá dentro Vem Gay Nananana Não vai vir Você não vai vir Olha o Foxy, Bruno Esse animatronic poderoso, velho Presta atenção Vou meter Cuidado, Bruno Não Não, Bruno Que isso Cuidado, cuidado Minha derpil Eu vou jogar, eu vou jogar Joga, joga, derpil Joga Cuidado Eu tô querendo me atacar Calma, cuidado Ah, toma Toma, toma, toma Ai, eu caí Eu caí também, Bruno Socorro Cuidado, bebê Que isso aí, joga, derpil Joguei, joguei, joguei Vários deles caíram, velho Vários deles caindo Vem Vem Ai, meu Deus Toma, toma, toma Tom, toma, toma Vamos jogar eles pra dentro Joga pra dentro Joga eles pra dentro Lá da armadilha Joga pra dentro da armadilha Toma Eu vou ajudar, bebê Que calma Armadilha suprema Boa Quero ver esses animatronics agora Aguentar a nossa armadilha Muito bom, Bruno Agora Ai, cuidado, cuidado De novo Cai de novo Não, 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 não Não, não, não Boa Consegui sair Tranca a porta Tranca a porta Tranca a porta Tem mais um monte aqui dentro, bebê Não, acho que não, Bruno Já caiu todos Meu Deus do céu Ferrobaia Já caíram todos Quebra esse bagulho aí Deixa eu ver Calma aí Quebra, 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 quebra Ai, meu Deus Esse espeto aí é muito difícil de desviar Olha lá eles todos presos Caíram na lava, Brunão Caiu na lava Olha o Fox aqui Meu Deus Ai Meu Deus do céu Nossa, agora deu ruim Agora deu ruim que a minha massa acabou A gente provou, Bruninho Que a nossa armadilha de animatronic funciona, velho Funciona pra Dedéu Tá todos os animatronic lá embaixo Tudo pegando fogo, velho Deixa eu quebrar um negócio aqui, ó Desse Pra eu conseguir entrar aqui, ó Muito bom Tá tudo preso Iê Agora vocês gostaram, né mesmo? Iê, perfeito Bruno A teia de areia deu muito certo Eles tão presos lá embaixo, ó É mesmo, mano Tá preso Olha só um monte preso lá embaixo Muito bom, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Funcionou a nossa armadilha Vários animatronas caíram Ficaram presos lá Tem uns espertinhos que tão lá dentro Depois a gente vai pregar uma peça neles E eles vão cair também na armadilha Né mesmo, Bruninho? É isso mesmo Todos vão cair na armadilha Muito bom Lembra de passar no canal do Bruninho também, ó Bruno Fátio O nome dele tá aparecendo aí na tela É nóis, então, galera Passa no canal todo dia às 7 horas da noite Que tem vídeo novo Tamo junto Até a próxima Falou Vamos Yeah Yay E aí E aí E...